Muito bem, começando mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu. Eu sou Felipe Lavinhati, toda semana um entrevistado diferente, uma pessoa super interessante, para falar de arte urbana com a gente, sejam professores, artistas, curadores, arquitetos. E hoje tenho o prazer de apresentar aqui para vocês alguém, ela já estava falando comigo aqui antes, alguém fora do eixo, fora do eixo mesmo, porque normalmente pensa-se muito no Sudeste, a gente está dando voz também para quem faz arte no Brasil inteiro. Deixa eu só fazer uma breve apresentação dela aqui, eu já coloco ela na tela comigo. Mas temos o prazer de receber hoje a Guji, cujo nome é Monique Cavalcante, ela é grafiteira, artista visual, natural de Brasília, mas ela está em Florianópolis, ela cresceu lá, onde atualmente é seu lar. Ela vai falar bastante aqui dessa questão mulher no grafite, mãe no grafite, então eu vou colocar ela aqui na tela para a gente começar esse bate-papo. Oi, Guji, seja bem-vinda. Tudo bem? Olá, tudo bom? Um prazer estar aqui. O prazer é o nosso, brigadão aí de novo por pegar um pouco do seu tempo para a gente ter essa conversa. A conversa não vai ser uma conversa cronológica, tá? Eu não vou começar como você começou, no bate-papo do Arte Fora do Museu aqui, a gente faz um, é como se fosse um papo mais aberto mesmo. E eu vou começar fazendo uma pergunta já que tem a ver no local que você está, na verdade, assim, que você está numa sala de aula, para quem está vendo a Guji aí. Ela está numa sala de aula, inclusive numa sala de artes, né, de uma escola de Florianópolis. O que você está fazendo nesse momento? Então, aqui é a sala de artes do Instituto Federal de Santa Catarina. Está sendo um momento muito maluco da minha vida, nesse exato momento, porque eu estudei aqui, eu fiz o ensino médio, fiz eletrotécnica aqui, junto com o ensino médio. E aí, agora eu volto depois de 11 anos, e estou sendo contratada como artista para pintar duas laterais aqui do bloco central. Tem mais ou menos uns 12 metros de altura. E aí está sendo bem interessante, porque com essa experiência dos últimos anos de pintar algumas laterais de prédio, a gente está conseguindo passar para as pessoas, estamos fazendo uma oficina, um grande evento, que eu estou compartilhando com as pessoas como que é esse processo de pintura de lateral de prédio, que é super curioso aqui, e novo aqui no sul. Então, os alunos, o pessoal que mora aqui em Floripa, quem me seguiu ali, viu também o link e está aproveitando. E aí a gente está tendo essa troca, está sendo bem especial para mim, porque é um lugar onde despertou muita coisa, muita capacidade para essa minha cabeça aquariana saber como trabalhar com coletivo, sabe? É uma escola técnica, então tem essa coisa de projeto, essa coisa muito das exatas. Então, e eu trago isso tudo para a arte hoje na minha vida, então está sendo bem legal. Deve ser uma grande emoção, né? Fazer um trabalho onde você estudou, acho que só... Eu já tive a experiência de voltar para onde eu estudei, assim, é sempre um... Dá um calorzinho no coração ali, né? É. E as coisas mudam até de dimensão, né? Você tem essa grande impressão também? As paredes parece que não é tão... Não é igual ao que você tinha na sua cabeça. Teve esse redimensionamento do lugar? Tem uma coisa, uma estranheza, assim, quando eu entro aqui. E quando eu saí, eu lembro, puxa, agora que eu vou sair que vai melhorar tudo, aquela coisa. Porque daí eles fizeram uma reforma, né? Que durou, está durando até hoje. Subiram esse prédio que eu estou pintando depois que eu saí daqui. Então, para mim, é... E aí eu passo pelos corredores onde eu conheci meus grandes amigos. É tudo muito especial mesmo, assim. E o desenho que você está fazendo aí tem a ver um pouco com a sua história também ou não? Tem, mas de certa forma eu desloquei para o lugar, assim, de ensino, né? Aqui eu estou trazendo um díptico, né? São duas empenas, assim. Empeninhas, né? Mas... Doze metros já em pena, já. Sim, velho. Eu falo, porque comparado com os últimos que eu estou pintando, está sendo até, sabe, tão leve, tão pequeno, tranquilo, uma altura, assim. Mas aí o nome desse díptico é Realizar. E aí eu estou abordando essa memória afetiva da infância, que aí eu estou trazendo uma menina brincando com os legos ali, com o olhar todo inspirador. Também essa óptica, né? Que eu estou trazendo no meu trabalho, que é bem aproximada, pertinho, como se a gente estivesse dentro da cena e perto dessa situação. E aí o outro é uma engenheira, já, com capacete, né? Uma mulher já, assim. E como aqui é um ambiente de ensino, de ensino técnico, essa coisa. Eu acho que essa conexão com a nossa essência é muito importante, porque aqui eu já vinha com desenho desde pequena. Mas eu vim, fiz eletrotécnica, e tal, tal, tal. Eu ia fazer automação, só que eu virava os projetos, quando eu estava já fazendo estágio obrigatório, eu virava os projetos e desenhava. Terminava as provas de eletrônica e começava a desenhar. Então, assim, eu era... Não tinha grandes ambições, assim, sabe? Fazia, eu sou uma grande nerd, mas eu não tinha essa coisa de, poxa, vou ser uma grande engenheira. Não, eu era, tipo, vou fazer o básico aqui, virar o desenho e desenhar, porque, enfim, virar folha e desenhar. Então, essa essência, né? A menina ali, no caso, eu estaria desenhando. Hoje, uma grande artista. Então, é um realizar de várias formas, né? A coisa de eu ser uma aluna, ex-aluna e voltar, está um pouco nisso, assim, também. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu não vi o desenho, né? Mas você falou que você acabou representando uma mulher, né? Com capacete. Tem uma questão que, enfim, é uma constante em conversas nossas conversas com artistas mulheres, né? Principalmente, que é a falta de representatividade de mulheres nos desenhos, em obras de arte, seja lá onde for, né? Em geral, na mídia, né? E mulher negra, ainda menos, né? Na verdade. E eu acho superinteressante quando o artista, a artista, né? Ela quebra essa barreira e acaba colocando um pouco e tem muito da sua vida, né? Então, na verdade, assim, acho que tem um pouco de um espelho que você está colocando na parede e acaba sendo também uma representatividade para uma população que não se vê representada na novela, não se vê representada em praticamente lugar nenhum da sociedade. E você fazer isso pela arte com uma empena, né? Com uma coisa grande, isso eu acho superlegal. Ainda mais num instituto, né? Uma coisa oficial. Não é um... Você não está fazendo um vandalismo, né? Não, o Felipe é uma loucura porque a professora de artes aqui, a Valesca, pra mim, ela é uma revolucionária. Quando ela veio conversar comigo, eu falei assim, ah, tá legal, vamos fazer uma oficina, vamos conversando, aquela coisa. Quando ela veio assim, ah, escolhi essa parede aqui, eu fiquei, o quê? Tá, né? Vamos, vamos tentar tudo, vamos juntos. E eu falo revolucionária porque é justamente isso que você falou, bater de frente, explicar a importância, conversar, né? Fazer, vender a proposta, elucidar todo esse valor, né? Que agrega em todo mundo, porque não está sendo uma oficina, algo educacional, só pra quem se inscreveu na oficina. Está sendo pra instituição, né? Que é federal, e está sendo também pra todo mundo que trabalha aqui, né? Que tem uma equipe enorme, que trabalha em vários setores, vários departamentos, né? Então, eu acho isso tudo muito interessante. Quando a gente pinta uma impena, ela é um exercício de arte e educação, assim, superpotente. Eu adoro, eu adoro os curadores de rua, os galeristas, porque a galera fica assim, o melhor mesmo são os críticos, né? Que surgem do... Eu falo assim porque... Vou te explicar. Quando eu estou pintando ali as antenas, e aí tem as ruas, tem os lojistas, eles ficam apanhando aquele processo, né? Cada processo é de um jeito. E eles vão falando uns com os outros, com quem passa na rua, eles dão os pitacos, eles falam, ah, essa cor aqui não ficou boa, isso aqui está passando tal coisa, ah, o prefeito vai me falar o que é. São várias falas. Então, assim, dá um debate artístico que eu acho super rico, sabe? Coisa que mistura quem é novo, quem não é. É muito interessante. Eu adoro essa situação, assim. Aproveitando que você está na escola também, eu queria que você falasse um pouco de oficinas, né? Você também dá oficinas. Essa ação já está envolvendo uma oficina junto? Isso, isso, é. A professora fez um evento dentro de um outro evento. E daí a gente está aproveitando, dando essa oficina. É que eu vim do grafite, numa escola, numa época do grafite, em que a coisa do trabalho comercial e o grafite não ser tão bem visto. Até hoje é confuso. Tem lugares no país que a galera ainda não mistura as coisas, né? Então, uma das saídas em trabalhar com grafite é da oficina, né? E assim, eu comecei muito cedo, assim. Eu acho que depois de uns quatro anos, eu já venho do hip-hop, então, para mim, foi... é fácil ver a dinâmica, né? Toda a coisa, assim, de conversar sobre a cultura, as pesquisas. E aí, sim, eu dei bastante oficina, trabalhei como arte-educadora, fiz um centro de artes também para continuar trabalhando, mas, enfim, não estou mais no centro de artes. E aí, esse ano, em especial, eu tinha abandonado isso, tá? Eu não dou a oficina, eu sou artista, meu Deus! Mas não tenho nada de licenciatura, eu só gosto muito de conversar e transmitir, troca de ideia. Mas eu trabalhei, sim, com isso um bom tempo e esse ano está vindo algumas oficinas aqui e ali e eu vejo muito... É muito importante, a gente como artista não dá para se dar muito ao luxo de não educar também, sabe? A gente precisa desse insumo, desse material, assim, para poder agregar na nossa produção artística. Não adianta eu estar fazendo uma coisa que só na academia vai ser compreendida. Eu preciso também conectar aqui com as pessoas, como eu falei, a maioria da nossa população está na rua, né? Então, tem isso. É, isso que você falou é bem interessante porque eu acho que, enfim, até pegando notícias quentes aí, teve uma mudança agora da lei federal, de incentivo, da lei Rouanet, que é o limite para pagar o artista, que é em 3 mil reais, e o artista é sempre visto como a ponta mais fraca, o elo mais fraco de uma corrente, né? E ele não é tão valorizado, assim. E isso que você está falando é muito interessante. Eu vou até pegar um gancho com uma coisa que a gente estava falando um pouco antes, estava falando um pouco do seu perfil aqui também, que é assim, como sobreviver no Brasil sendo artista, que não é fácil, né? Eu acho que tem esses trabalhos, você falou, esses trabalhos comerciais, se chamam para fazer alguma coisa, mas a oficina é um meio também de você se manter. Você falou o insumo humano, né? Eu acho que é super interessante também você ter uma troca, passar conhecimento, mas para além disso também, no Brasil que a gente vive, é quase uma necessidade, às vezes, para vários artistas depender praticamente de dar um curso, de fazer oficinas para ter um ganha-pão, né? Basicamente. É, nossa, eu, assim, não almejava minha carreira artística engrenar tão cedo, assim. É um pouco daquelas coisas que na vida vai acontecendo e eu nunca parei, né? Desde que eu comecei a pintar na rua, nunca parei em nenhum momento. E aí, isso vai sendo construído aos poucos, de tudo, essa minha construção de manter essa coisa de dar palestra, oficina e tal, tal, tal. Também eu me formei em artes visuais na UDESC, né? Bacharelado. E até amadurecer também essa minha capacidade de, tipo, eu estou fazendo uma formação acadêmica artística. E isso vai dar em alguma coisa, né? Porque também é um tabu até com quem está estudando. Vários colegas meus não estão trabalhando na área. muitas pessoas não... Ah, você é artista, você come, você vive, você... O que você faz, além disso? tem essa história, né? Mas você trabalha com o quê? É um tabu, assim. E aí, até para mim, né? Depois de uns três anos ali e tal, e aí, mas a coisa começou a vingar já dessa minha produção na rua, sem querer, querendo, começou a vir, né? E eu construí, corri atrás, né? Porque daí também vem a maternidade e edifica a minha vida, né? De uma forma que eu falei assim, ó, não dá para perder tempo mais. Eu tenho que... Tenho que me orientar. E essa coisa de ser artista fora do eixo também me esclarece muita coisa, né? Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher negra no sul, em Florianópolis. Então, assim, vamos estar atentos, estudar, correr atrás, conversar e construir, né? Eu pinto muito, Felipe, muito, assim. Eu estudo muito e aproveito essas oportunidades todas. E aí, as coisas estão acontecendo, sabe? Estão indo, assim. Legal, muito bom. É. Ah, o seu trabalho é incrível, assim. É muito bonito, assim. Estou bem feliz de estar conversando com você. É um trabalho muito impactante. Você acaba retratando pessoas, como eu te falei, né? Pessoas que não se veem representadas em lugar nenhum. Acho isso incrível. Vou pegar outro gancho aqui que você falou assim, você é mãe, né? Você até se descreve assim no Instagram, né? Você é mãe, artista, indivíduo no coletivo. Você, antes de tudo, você é mãe, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, assim. Como que a maternidade mudou um pouco sua visão de vida, com certeza muda, óbvio, né? É inevitável, mas como isso afetou o seu trabalho mesmo, o seu fazer artístico? Ah, acho que, assim, tem essa coisa de ser mãe, antes de tudo, porque eu sou mãe de duas pequenas pequenas ainda, né? Uma tem cinco, a outra vai fazer três agora. Então, à medida que elas vão ganhando independência, eu vou me ganhando de volta, né? Um dia, quem sabe, eu ponho um artista antes. Mas, por enquanto, não. Assim, é minha prioridade. E isso acaba... Porque, é, gente, quando a gente piscar, assim, é algo muito valioso para a minha vida. e eu... É uma oportunidade muito grande, assim, de aprendizado, de me ver, de ver, de participar de uma vida que está começando. Então, eu me coloco nesse lugar mesmo, assim. Eu sou mãe e eu sou isso tudo em volta aqui. Vamos juntos, sabe? Vamos indo. Assim como o meu marido também é. Então, eu acho interessante na nossa família. E aí... O seu marido é artista também, né? É, ele é músico. Tô rindo de desespero, porque... Olha, ela é fácil, viu? A gente acha que não é puxado, mas a música tá... É complicadíssima. Mas, assim, a maternidade, essa coisa de eu voltar para casa. Já desde o início, quando ela nasceu, a mais velha, a Lia, a gente... Eu tinha, assim, ó, que pintar em três horas, que era o tempo que ela... Máximo que ela dormia, pintar em duas horas. Teve a minha pressão também de, tipo, firmar que eu tô no mercado ainda. Falar assim, não, gente, tô viva. Sabe? E... E aqui, a minha sorte, né? Porque a gente vive numa sociedade machista, mas eu tenho a sorte de ter colegas, né? grafiteiros, que são pessoas sensíveis a isso, assim, na medida do possível. Então, eu ganhei spray no chá de fralda, sabe? Meus colegas falam, e aí? Tá massa, legal, nasceu, vamos pintar, sabe? Coisas assim, que eu sei que outras colegas de outros lugares, né? O mundo do grafite, ele é um pequeno, grande mundo, né? Então, a gente se coerce. Eu sei que não é assim pra todo mundo, né? Infelizmente. Mas eu fico muito feliz e acho, eu faço questão de falar sobre essas atitudes deles, porque é importante, isso faz diferença, né? Mas essa pressão me faz, assim, tentar rápido, eu pinto muito rápido. E eu sou bem metódica, então, enquanto eu tô ali com elas, eu tô pensando em tudo que eu vou fazer, porque eu tenho que fazer. Você já pintava rápido antes ou não? Foi uma... Não, não. Eu pintava, mas não rápido, assim. Claro, sem filhos, a gente tem mais tempo, a gente senta na calçada, a gente olha com calma, a gente vem depois, a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho... Agora, não tem essa, assim, é tudo, sabe? Cada tempo que eu tenho de estar pensando e construindo, o processo criativo, ele é muito na minha cabeça, ele é muito dentro da minha casa, elas estão virando, começando a virar obras. E quando veio a Cássia, que é a minha segunda, aí depois de uns quatro meses, quando eu tinha quatro meses, fui convidada para pintar junto à Antonieta de Barros, um prédio, e isso, né, é uma estrutura, família, não tem aquele tempo do cafezinho e tudo mais, você tem que tirar leite, vai, sobe, desce e tal, e não, eu tenho que chegar em casa às sete, sabe, muito tempo, apapá. Então, todas essas coisas, sabe, já modificam o meu processo criativo e eu tive minha postura como artista. E aí, a Cássia, eu fiz uma performance, assim, as performances entraram na minha vida a partir da maternidade também, que é uma coisa muito... eu preciso pôs para fora, sabe, veio essa ideia, eu preciso fazer, assim, não penso em... não penso muito, tipo, ah, essa construção, essa composição, essa... o embasamento dessa obra, eu tenho que fazer, sabe, assim, a performance, para mim, ela é algo que eu, tipo, assim, é para mim isso. E tem coisas muito interessantes, sabe, eu fiz uma obra que eu fui, invadi uma exposição no SIC, que é o Centro Integrado de Cultura aqui, e aí eu fiquei lá igual uma escultura, e eu queria ser fotografada ali, junto das obras, igual uma escultura, porque eu me sentia uma obra de arte sendo lapidada por dentro, por tudo que é canto, e aquelas dores, aqueles meus pedaços que eu via saindo de mim, assim, como pessoa, porque quando a gente vira mãe, nasce uma mãe, na verdade, junto com o filho, então, esse processo eu quis dar, esse carinho, esse lembrete, sabe, e aí foi fotografada ali, foi muito interessante, outro papo, outra hora para a gente falar sobre isso, mas aí eu, aí depois, isso foi desdobrado na Viena Black Brasil, que teve aqui também, e eu fiquei, eu coloquei símbolos, meus, assim, né, do meu feminino, né, tinha a coisa do vestido, do simbolismo, assim, mais feminino, mas tinha a coisa do meu palitozinho, que eu uso para quando eu tenho umas coisas mais sérias, meus livros, meus sprays, eu coloquei, assim, espalhado, coloquei a Cássia no braço, e aí eu ia juntando coisa por coisa, sabe, ia carregando tudo, igual um povo, né, e aí eu ficava ali em cima de um pedestalzinho também, até cair tudo, e aqui lá, chorou, foi uma loucura, assim, mas eu sentia necessidade de colocar isso para fora, assim, e isso para mim era maternidade, eu ia tentar juntar esses meus cacos, tudo ali, mas minha filha aqui, e ela ficou, e ela ficou quietinha, ela ficava quietinha, assim, no braço, e ia cair tudo, e ela continuava ali, porque quem conhece, sabe que eu sou uma mãe meio, meio brocona, se eu sou grande, eu carrego e vou com tudo, assim, e fiquei uns 30 minutos nessa, de carrega tudo, até desabar tudo, e junta tudo de novo, e desabar tudo de novo, tem essa coisa, assim, sabe, aquela fotografia do meu portfólio também, todo mundo sempre fala como é lindo, ali fui eu que fotografei, eu coloquei no pipé, catei minhas filhas, e sentei ali na poltrona, e pronto, sabe, deixa eu até te perguntar, você falou, elas acabam virando obras também, você acabou retratando também as suas filhas, elas já começaram a ser estampadas, nos seus trabalhos? Sim, sim, a Lia, ela, 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 eu no, eu fui convidada no ano passado, para participar da Casa Cor aqui, e, e aí eu pintei ela, mas tem alguns trabalhos digitais, que eu tenho feito, eu estou pensando, alguns retratos, algumas coisas, e semana que vem, eu vou começar, eu vou retratá-las, nos murais bem grandes, em navegantes. Que legal, que massa, massa, pois manda para a gente as fotos curiosas, para ver. Deixa eu te falar, deixa eu te falar outra coisa também, eu acho que tem algumas questões, que não é, não é, não é exclusividade do meio do grafite, mas é exclusividade, é da sociedade em geral, que assim, vivemos uma sociedade racista, misógina, e eu imagino, enfim, imagino porque é isso, eu não estou na, eu não sou, eu sou um homem branco, enfim, você é uma mulher negra, e eu imagino que você deva ter passado por algumas condições, no meio do grafite, que sejam barreiras, né, mulheres em geral, quando a gente conversa aqui no Arte Fora do Museu, as artistas, elas falam que é muito difícil, entrar no meio do grafite, sem ter alguém para te ajudar, e normalmente as meninas se juntam, né, em crios, que acaba dando uma fortalecida, tal, para entrar no meio do grafite, eu queria que você contasse um pouco como que foi a sua inclusão no grafite, assim, se você também passou por alguma barreira, por questão de gênero, a gente ouviu alguns absurdos, assim, você deve conhecer umas histórias parecidas, de tipo, tá a mina do lado de um cara, e aí a menina que fez o trabalho, todo mundo pergunta para o cara como é que foi, esse tipo de coisa. Ah, né, isso é clássico, isso acontece até hoje. Ai, gente, você só tem que rir. Não, isso acontece. Eu estou um pouquinho preocupada com a minha internet, você me avisa aí como está? Ah, tá bom, está indo. Está falando. Se der uma travada, eu te aviso. eu vim da, no hip-hop, na cultura hip-hop, eu vim da dança, e na dança, e como mulher, eu já tive ali, a minha insegurança estava nesse espaço, assim, porque o pior de tudo, para uma artista começar, é a desmotivação que acontece no meio, sabe, a falta de sensibilidade, de amizades, de apoio, né, então, o meu lugar de vulnerabilidade estava ali na dança, porque, e isso me atingia ali, mas, gente, o grafite era a minha válvula de escape, tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Não, estou te ouvindo, o senhor falou a válvula de escape, né? O grafite era a minha válvula de escape, e aí eu, é o lugar, assim, onde eu não penso muito, sabe, se alguém falasse para mim, ah, está feio, ah, isso, aquilo, faz melhor, ah, com aquilo, tal coisa, não era um lugar que eu estava aberta à escuta, era um lugar que eu estava existindo, sabe, então, eu tive essa arrogância, e isso me colocou a páreo ali, eu acho, sabe, hoje, depois de 11 anos, é, olhando para trás, assim, é, me colocava num lugar confortável ali, com os colegas, eu não sei se eu dou também esse crédito todo para eles, mas não tinha uma coisa do machismo que eu ouço dos outros relatos, assim, inclusive, é, dentro do hip hop a gente já tem essa coisa da, do iniciante, né, a gente já tem esse preconceito de, tipo, ah, quem está começando é, vai pintar lá do outro lado, é, sabe, tipo, tem essa coisa, é, e aí, eu já fiquei surpresa, porque uma das pessoas, grandes artistas aqui, ou vejam, né, um grande grafiteiro, super amigo meu, sagitariano, super sincerão, assim, a galera fica meio assim, porque ele é super sincero, metódico, ele é aquela pessoa que dá os pitacos nos trabalhos, assim, de, tipo, ah, vamos fazer aqui assim, assim, assado, vamos fazer esse tema, e tal, tal, e é o jeito dele, e é isso, sabe, e eu, quando estava começando, ele pegou e falou, ah, ele olhou, eu organizando minhas tintas, e ele falou, cara, essa paleta aí, é massa, vamos usar, e tal, e aí, quando eu vi, estava pintando do lado, sabe, tudo, e de igual, né, e eu acho, é, isso me potencializou, sabe, eu não me dispus, eu não me, eu não tinha essa sensibilidade, que, como mulher, eu tenho outros lugares, isso me atinge muito mais fácil, sabe, ali era um lugar que eu estava com mais força, assim, eu acho que essa loucura me trouxe com mais facilidade até essa construção, sabe, até esse amadurecimento, mas aconteceram coisas muito chatas, assim, assim, na rua, com outras pessoas, né, essa situação de, 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 é, perguntar para o meu ex-namorado, essa coisa, assim, sabe, ah, você que está pintando, e eu lá na escada, me matando, e a pessoa estava só sentada, até meio longe, tipo, não faz sentido, é, teve também situações em que eu fui contratada para pintar, e aí, junto com outro, aí, outro colega, no caso, e falar, é, queria uma, uma artista mulher, e eu falei, poxa, meu trabalho, ele já está, né, na época, ele estava legal, e eu fiquei, e estava melhor do que alguns colegas que já estavam recebendo dinheiro para estar ali, então, a gente fica meio indignado, assim, ser mulher, só por ter esse debate, é, eu quero, não devia, não devia nem ser um debate, né, essa é a, é, enfim, mas já que temos, né, a gente tem essa carga histórica, essa sociedade, essas problemáticas, eu entendo estar ali como mulher, como eu entendo hoje, estar ocupando lugares por ser negra, e essa situação também, da negritude, também já vem entrelaçada com o respeito ao meu trabalho também, então, eu, é outra coisa, ali, naquele momento, ele estava tipo, ah, te chamaram porque você é amiga, te chamaram porque você é mulher, te chamaram, e eu ficava, tive que engolir essas, sabe, enquanto isso, aproveitar as oportunidades de, de crescendo, e mostrando meu trabalho da melhor forma, então, tem essa coisa, não no grafite, mas eu acho que no profissionalismo, é, o ser mulher artista, eu senti mais embates, mais coisas, assim, situações que, que foram mais barras, é, é, eu acho que é isso, assim, esse meu início no grafite foi muito dessa forma, Ah, mas que bom, né, que você encontrou pessoas que te deixaram as portas abertas, né, porque, sim, essas portas abertas, normalmente, elas estão fechadas, mas não só no grafite, né, é isso, na sociedade em geral, né, exato, eu ia até te, em outras coisas, né, eu não escapei dessas situações em outros lugares, né, mas eu, eu, eu me lembro muito de eu só pegar minhas latas e, entendeu, eu tinha essa loucura, a mesma coisa, de não tá, é, tinha uma menina que pintava aqui, que é a Giz, ela foi pra São Paulo, e, e aí ela falou, olha, eu não te aconselho a pintar de noite, porque, enfim, a polícia pode não ser, né, e aí, e aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, não, às oito da manhã, vai só pintar e tal, você, dinho, pinta e tal, daquela coisa, é, então, eu sempre fui, assim, meio lobo solidário, vou, eu pinto um pouquinho com a galera aqui nos festivais, eu ia muito pro festival de cultura e tava junto com eles, e eu ficava na minha, assim, então essa, eu me protegi de alguma forma, sabe, era muito, era muito pra mim o que eu fazia ali na, nos muros, sabe, e aproveitava os momentos assim, mas não tive muito aí, e eu acho isso uma sorte, porque eu sei como é um empecilho, eu não tirava dúvidas, assim, eu conversava e tal, eu via muito, sabe, tinha essa postura assim, meio cuidadosa comigo. Eu ia até te perguntar isso daí, se você fosse dar uma dica pra uma mulher artista que queira começar hoje, assim, tem alguma dica específica? E agora? Isso é difícil, hein? Eu acho que, isso tudo que eu tô te falando, partiu de um lugar em que eu sei que não é tão fácil pra nós, pra nós mulheres, e ainda mais nós negras, e então, é, aquele clichê de ter que, clichê, entre aspas, né, aquela coisa de ter que correr mais, mais que os outros, nessa corrida em que um, alguns tem mais privilégios que outros, e isso vai desde, estar exposto a violências, né, então, esse cuidado consigo mesmo, eu acho que essa loucura, aquela arrogância que eu te falei no início, né, não foi muita arrogância, mas era uma proteção mesmo, eu não dava ouvidos, porque se eu der ouvidos, eu não vou fazer, sabe, se eu der ouvidos, isso aqui não é pra mim, se eu der ouvidos, eu não vou me sustentar, né, eu não vou ser artista, então, é um pouco isso, assim, se proteger, eu acho, é pensar nessa responsabilidade consigo mesma, nas próprias atitudes, na própria construção, né, eu acho que seria isso, assim, eu acho que seria isso, assim, é, não, você é realmente corajosa, é isso que eu diria, porque, realmente, né, cara, mas é isso, acho que a gente ouve muitas histórias, assim, e aí, eu sempre, eu sempre temo, assim, sabe, oi, tá me vendo agora, tá me ouvindo? Tô vindo, tô vindo. Tá, não, desculpa, não, eu tava falando que, assim, sempre que eu ouço essas histórias, dá um aperto no coração, assim, sabe, porque, é uma, isso que você falou da corrida, é muito exemplar, né, porque tem gente que já sai correndo na frente, já disparou antes, né, e aí eu fico imaginando quantas pessoas, né, quantas mulheres foram privadas de mostrar o seu trabalho por essas barreiras que são impostas, né, mas, enfim, é, hoje, deixa eu te perguntar outra coisa também, queria, eu queria que você falasse um pouco, você nasceu em Brasília, né, você ficou pouco tempo lá, como que a, qual é, porque Brasília, pra mim, é uma cidade muito, você deve concordar comigo, como uma cidade muito diferente de qualquer outra cidade, talvez, do mundo, assim, né, você consegue até associar capitais do Brasil, uma cidade de médio porte, mas Brasília tem um desenho totalmente diferente, uma dinâmica totalmente diferente, como que a cidade de Brasília também influenciou na sua vida, né, eu não sei quanto tempo exatamente você passou lá, quais são as raízes suas, se você ainda mantém, essa relação, essa relação, e até artisticamente, né, porque, enfim, Brasília, por si só, é uma obra de arte, né, com as arquiteturas do Niemeyer, os azulejos do Atos do Vulcão, enfim, é, é, é muito bonita, por si só, mas é uma cidade muito distinta das outras, assim, queria que você falasse um pouco da sua relação com a, a sua cidade natal. Sim, e é engraçado que é, é um oposto muito grande, assim, para Floripa, porque a Floripa é cheia de morro, roazinhas, planejamento urbano, sabe, não tem, assim, vão construindo, então, foi bem doido para mim. Eu vim com 10 anos, e aí, foi a minha fase de infância, assim, né, foi um momento, um período especial, é aquela base, né, então, você falou da cultura, eu acho que o meu capital cultural, a coisa de ir em teatro, é, vivenciar, ter essa coisa de ir nesses espaços todos, né, arquitetônicos, né, e a própria estrutura, minha liberdade na época, né, eu não sei como é ser criança hoje, em Brasília, mas na minha, para mim, era uma liberdade, assim, sem igual, embaixo do bloco, com a galera, e aí, vai lá, compra de bi, volta, sabe, aquela quadra lá, que eu compro pão, e na outra quadra ali, minha mãe está ali com meu pai, nada, então, era uma coisa, a geografia, sabe, assim, desse lugar, né, eu morava na Asaçu, e isso, para mim, era muito bom, sabe, tinha moreira, essas coisas de subir pé de árvore, árvore frutífera e tudo que é canto, então, não tem muito, não tem muito, não tem muito, não tem muito, e aí, tinha a chácara da minha avó, tinha a chácara da minha avó, na cidade ocidental, tal, e lá, essa, mais memória que eu tinha, primeiro que a minha avó é tudo para mim, era, já se foi, e, e aí, tinha essa coisa da terra, de subir nos pés de manga, vários tipos de manga, meu avô plantava tudo que era, eu tenho essa coisa, assim, bem, bem cerrada, eu tenho, eu tenho esse vínculo, em contrapartida aqui, tem essa minha construção, de pessoa, de tudo, de amigos, né, as relações começaram aqui, então, é, é um outro afeto, um outro vínculo, quando eu me pergunto se eu sou daqui, eu falo, olha, vim para cá com 10, mas, já vem meu sotaque, já vem tudo, o sotaque já, o sotaque já é sotaque de Floripa, já, de Brasília, eu não tenho mais, o sotaque manézinho, é, o sotaque manézinho, eu gosto muito daqui, tem todas essas problemáticas, é uma ilha, você mora na ilha mesmo? Moro, moro no norte da ilha, ah, legal, eu gosto muito das duas cidades, que a gente está falando, que Brasília, eu ia até te perguntar, se você conhecia, se você conhecia o foguetinho também, de Brasília, lá do parque, todas as crianças que eu conheço, que cresceram em Brasília, falam de um foguetinho, ah, sim, 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 é, cara, não, o parque da cidade é, tem algumas memórias lá também, mas, eu acho que o que eu mais guardo, é a coisa da quadra, aquário, blocos, eu tenho muita memória fotográfica, assim, eu vou fazer uma, vou fazer uma digressão aqui, que posso estar bem equivocado, mas, assim, você tem uma palestra de cores muito bonita, e ela me lembra, inclusive, esses céus que a gente vê quando está um pôr do sol, assim, e o céu de Brasília é uma coisa meio impressionante, de cores, assim, né, então, tem alguma coisa a ver? Puxa daí também, essa paleta de cores suas? Agora eu teria que fazer uma psicanálise para ver se tem alguma coisa que, sabe, assim, intuitivamente, intuitivamente, sim, mas, propositalmente, não, eu estaria sendo muito, mas, eu acho que sim, a coisa do céu me acompanha, aqui também, a gente tem uns céus muito lindos, assim, umas paisagens, e eu fico, e eu tenho essa conexão, mas, a coisa do pôr do sol é muito presente, assim, essa paleta, quando eu comecei a grafitar, eu não tinha, eu investi pela primeira vez em umas latas, depois nunca mais, sabe, eu consegui as latas nos festivais, nesses encontrinhos de grafite, então, o que tinha, era o que tinha, e ponto, e, e acaba que eu comecei a, como eu fazia retrato, né, e eu tinha vários tabus nada a ver com realismo, eu achava que todo mundo sabia pintar realismo, era uma besteira na minha cabeça, mas, eu fazia retrato, e eu achava tranquilo, para mim, e, e aí, eu comecei a pintar com as cores que tinha ali, e, harmonizar aquilo, era muito difícil, então, putz, eu via verde e vermelho, para mim, era muito, né, esse contraste aqui, não dá para mim, tudo, então, eu fui vendo, as coisas mais confortáveis, e me, e me pautei muito na natureza mesmo, olhando para as coisas, olhando muito para coisas de moda também, vendo como as coisas se harmonizam, olhando para as pessoas, eu estava nos ônibus até, a doida, eu ia às festas, e eu ficava olhando, assim, para as luzes, nos rostos das pessoas, vendo como ficava a luz, a luz que reflete, né, tem essa coisa de uma luz que incide, ela faz uma sombra que é complementar, e eu acho isso uma pira enorme, eu acho isso muito legal, eu comecei a aplicar isso nos desenhos, com as cores que eu vinha recebendo, e aí, é isso, assim, o Porto Sol, ele é confortável, essa coisa do, sabe, do amarelo, laranja, essa coisinha, assim, são cores que pessoas gostam, inclusive na moda que eu citei, muita gente não gosta de roxo e laranja, assim, mas, para mim, ele tem essa coisa, ele abraça, sabe, ele deixa o olhar mais, mais abraçado, assim, então eu gosto de, de ter essa sensibilidade, ali, quando eu estou pintando, utilizando essas cores mais quentes, é, trago um pouco de cofinha, mas só para dar um, sim, do que eu vejo o seu trabalho, tem essa característica das cores quentes, assim, acho que é bem evidente, e, é muito sensorial, o seu trabalho, sabe, o seu trabalho, ele transmite, é, é quase, como se ele transmitisse, o calor, realmente, sabe, você consegue, quase se posicionar, na, assim, esse ambiente está, numa temperatura X, assim, você consegue, sacar isso no seu trabalho, acho que isso é, é bem interessante, eu falei do pôr do sol, justamente por isso, né, porque, quando você, você pensa que você mora numa cidade litorânea, né, como Florianópolis, pensa-se muito no mar, assim, mas, as cores que você usa, são cores do céu, né, são cores do sol, talvez até uma, cores do cerrado, você consiga trazer aí, para, para esse elemento também. Mas, esse só eu, só eu viajando, viajando no seu trabalho. Eu adoro ouvir, e, e é bom saber que está dando certo, também, algumas coisas, né, porque eu busco muito, aqui eu estou fazendo uma coisa, que é muito, eu tenho, na oficina, eu falei, puxa, é muito clichê, é muito óbvio, né, ah, menina brincando de Lego, ah, menina engenheira, legal, mamão com açúcar, mas, a coisa das, das cores, a aproximação, as pinceladas, tudo isso, aí que eu vou, aí que eu vou entrar ali na pessoa, e, e aí a pessoa faz o que ela quer, completa a obra na cabeça dela, com, com as memórias, com os afetos dela, então, eu acho, eu gosto muito de arte relacional, eu gosto dessa coisa de descontinuidade, de dar uma, de modificar coisas, para que a outra pessoa sinta, para que a outra pessoa venha com a sua própria bagagem, e aí eu uso desse material, que é a nossa, são as nossas relações, essa coisa do céu, todo mundo tem uma, quem não olha para o pão do sol, não fica, quem não tem uma memória da infância, assim, que puxa, e se não tem, é aquilo, saudades do que eu não vivi, é algo que a gente tem, fica cativado, então, tem todas essas coisas, eu acho que o, o complexo ali, nas minhas pinturas, eu busco muito na, nessa, nesse recorte, e nas cores, na forma como eu estou pintando, cada transição, tem coisa que eu gosto de, deixar mais suave, tem coisa que eu gosto de deixar, fazer a tinta, eu acho que tudo isso é um tempo, eu ia, essa questão da cor sua, eu acho que ela é muito característica, assim, acho que, talvez a grande, a grande, o grande desafio de cada artista, é achar uma sua identidade, você tem uma identidade muito clara, assim, você consegue dar um trabalho seu, identificar que é um trabalho seu, sabe, e é muito original, não parece derivação de outro trabalho, então, eu acho, eu acho isso incrível, assim, e, eu já ia te perguntar, justamente, apesar de não ser derivação de outro trabalho, todo mundo bebe de influências de alguns outros lugares, eu queria que você falasse um pouco, quais foram as suas influências, que você falou que você veio do hip hop, depois que você foi para o, não que o grafite, o grafite é um elemento do hip hop, mas você estava na dança, e depois que você foi para, para o grafite, quais eram as suas influências, assim, já era o grafite, ou você está buscando de outro lugar, porque o seu trabalho, ele me remete muito mais a um trabalho de artes plásticas, do que do grafite, é, essa escola é mais antiga, o meu pai, ele é, meus pais são de Nova Iguaçu, meu pai, ele é uma pessoa preta, e ele, para sair dali dessa situação, ele foi para o militar, mas ele fez artes plásticas, ele me conta que meu avô também tinha uma coisa da sensibilidade, da poesia, então, vem uma ancestralidade aí, que eu cresci no meio de tinta, meu pai era militar, mas ele estava, ele dava aula de pintura, eu, como meu irmão mais velho fala, a gente nunca, se dependesse do meu pai, a gente nunca ia ser, porque a gente não estava ali junto com ele, mas eu cresci nesse ambiente, eu cresci vendo obras dele, então, ele se formou no UNB, em artes plásticas, eu acho que essa é a minha primeira referência, sabe, meu pai, mas aí, mais para frente, sabe, essa escola de casa também, essa coisa de desenhar, meus irmãos desenhavam muito, hoje os dois são fotógrafos, e aí, no hip hop tem várias coisas, sabe, a minha forma de compor, ela, ela vem um pouco da dança, também, eu entrei numa companhia de dança, você tem, a galera dançava breaking, em cima da música do Zé Ramalho, admirava o Gado Novo, e aqui eu deixava assim, meu Deus, eu com 13 anos ficava arrepiada, eu falava, nossa, que genial, sabe, tive essa referência, da dança, e aí depois, no grafite, teve a, a Magsy, primeira vez, eu vou pesquisar uma mulher, tentando, a Magsy, uma grande artista, Lady Pink, né, e, e aí, claro, aqueles videozinhos antigos, né, das histórias, a dança já tinha uma coisa muito de pesquisa de vídeo e tal, então eu ficava muito nisso, assim, mas a Magsy, eu lembro que eu ficava tipo, cara, dá pra fazer isso aqui com spray, e eu ficava, é isso, eu vou, eu vou aprender a usar essa parada, então eu acho muito potente, sou apaixonada por tudo que dá pra fazer com spray, assim, e, e aí, finalmente, chegamos na faculdade, paralelo ao grafite, eu entrei pras artes visuais, não, o DESP, que é a universidade do estado aqui, e, e aí, cara, eu conheci o Lucian Freud, sabe, aí Magritte também pra mim é genial, né, eu gosto muito da coisa surrealista também, então, eu bebi muito nessas fontes, sabe, e apesar de ser tão figuratista, eu gosto muito, eu gosto muito das capacidades de criação do abstrato, sabe, eu acho isso muito potente, o seu trabalho, e a forma como eu vim. Não, eu ia falar que o seu trabalho flerta bastante com abstrato até. É, eu gosto dessa aproximação, é, é porque, é a minha frustração de não saber fazer, assim, eu, eu flerto ali, sabe, mas eu gosto muito dessa alicergia que ele tinha de, de sentir cheiro com cor, né, ele tinha essas paradas, e eu acho isso muito interessante, assim, eu gosto dessa, de acionar essas coisas. E aí, falando sobre isso, Hélio Ticica, eu sou muito fã também do trabalho do crítico Federico de Moraes, né, no Rio, eu acho muito interessante todas as formas como ele pensava ali, e via arte, então tem toda essa, toda essa escola, assim, aí sim, a Rosana Paulino, né, porque, já estou tão acostumada a falar dela que eu já não ia, mas a Rosana Paulino, para mim, é tudo, né, aí, mais recentemente, conheci o trabalho da Renata Felinto, que, daí, entra na coisa da pesquisa, né, aí, tudo, eu vim te falando de composição, falando das, dessas referências na pintura, né, na produção artística, mas a pesquisa, né, eu acho muito importante, e na pesquisa eu busco essas fontes de mulheres negras, que é esse momento que eu estou agora pesquisando, e continuando esse caminho. É isso que eu ia falar, acho que o seu trabalho é um misto dessas, acaba que é isso, né, sua vida, ou por onde você passou, as pessoas com quem você conviveu, e eu acho que o fato de você, é isso, né, você se denomina antes mãe do que artista, né, eu acho que isso é muito forte em você, e você também, é, é um trabalho muito forte de uma mulher negra, representando mulheres negras, em paredes gigantes, para todo mundo ver, é isso que você falou, tipo, as pessoas estão na rua para ver, o lugar mais democrático para você ver a obra de arte, é na rua, porque é isso, o museu acaba tendo vários impeditivos, seja uma entrada cara, um café que você vai tomar lá dentro, que custa 10 reais, esse tipo de coisa que meio que afasta o público, né, e a arte de rua meio que te proporciona isso, né, você está andando pela cidade, e você está, enfim, sendo surpreendido a cada esquina com um trabalho diferente, e um trabalho como o seu, que é um trabalho super colorido, super quente, acho que transmite uma, uma imagem, uma energia muito, que aquece o coração, assim, sabe, eu acho que ajuda, ajuda muito, na, em tornar mais humano a cidade, eu acho que queria até, agradecer pelo seu trabalho, isso é muito legal mesmo, e Guji, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa, e todo, toda, daria para a gente falar mais tempo aqui, mas a próxima conversa a gente faz aí, tomando uma cerveja no Campeche, pode ser? Não, deu uma travada, travou, voltamos. Eu falei que, eu falei que, eu vou fazer a última pergunta para você, eu falei que na próxima vez, eu espero que a gente se encontre ao vivo, a gente pode ser até tomando uma cerveja, no Campeche, ou qualquer lugar aí, estou bem satisfeito, mas, é, deixa eu só te fazer a pergunta, então, e aí a gente encerra aqui essa conversa, que foi uma conversa incrível, adorei te conhecer, você é super simpática, incrível o seu trabalho, talentosa, simpática, mas, a pergunta que eu vou te fazer, é a pergunta que eu faço para todo artista, na verdade, que é a seguinte, a gente está falando bastante de, de como a arte transforma a vida das pessoas, e as pessoas, às vezes, não se dão conta de como que uma obra de arte tem um papel na vida das pessoas, então, eu costumo dizer que se você apagar uma obra de algum lugar, talvez a pessoa note aquilo lá, está faltando alguma coisa aqui, e a arte acaba transformando a vida das pessoas, seja, sei lá, um filme, uma música, alguma coisa que tocou a vida das pessoas, e o grafite especificamente, a arte urbana, ela é um elemento da vida das pessoas, as pessoas passam em frente desses lugares todos os dias, e se veem ali, se veem representadas, tem histórias relacionadas com as artes, e a pergunta que eu vou te fazer é, queria que você contasse alguma história, de alguém, que teve um contato com um trabalho seu, e foi mudado de alguma forma, assim, sabe, que foi transformado pela sua arte. Ah, legal, eu posso contar duas? Pode, fica à vontade. Eu fiz, quando eu comecei, eu não era muito boa com letra, eu sou péssima com letra, minha letra é feia, então no grafite, eu não fui muito para as letras, apesar de tentar há muitos anos. Mas eu fiz um bombe, que era um sorrisão, assim, grande, ele dava essa perspectiva, que ficava a cabeça pequenininha, o corpo pequenininho, e o sorriso grande. E aí eu fazia esse boneco muito rápido, e aí eu fiz ele em vários lugares, inclusive aqui na frente da Ana, que é no centro, né, e eu já tinha saído daqui e tudo, e eu fiz e tal, e já estava indo embora, pá, 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 beleza. Enfim, não é essa a história, mas aí o pessoal, aí fica do lado de uma sinaleira, e aí tá, Facebook, época de Facebook, uma menina veio e postou, assim, ai, pô, dia mó cansativo, e esse sorrisão aqui, olhei pro lado e me deu uma força, e eu fiquei assim, caramba, e eu tava, tipo, recém começando, assim, no grafite, eu fiquei, nossa, que massa, cara, e esse sorrisão veio, porque uma amiga minha, quando eu me mudei de garopaba, eu morei em garopaba também, tem, eu me mudei de garopaba pra Floripa, ela fez um bonequinho de anime, assim, que ele tava fazendo esse gesto, né, e sempre que eu olhava praquilo, eu abri um sorriso, então eu quis levar isso pra rua, e começou a dar efeito, sabe, e aí esse foi um dos relatos que chegou, mas também, pra você ter ideia, teve até uma academia, um querido, é fã do meu trabalho, o João, ele fez eu fazer esse sorriso dentro da academia, porque realmente dava essa coisa, pro pessoal que corre, é uma vez, aqui em Floripa, a gente tem a cultura de dar carona, e pegar carona, né, principalmente ali no leste da ilha, e aí eu pegava muita carona, e uma dessas, eu tinha um zinho, e ele tava, ah, esses trabalhos aqui, eu sou muito legais, e aí era o meu trabalho, era esse sorriso, e eu deixei ele contando a história, e ele falou, cara, esse daqui, olha, eu tinha quebrado meu pé, mas eu tava em recuperação, eu ia fazer uma maratona, todo dia eu vim até aqui, e vim, olha, acreditando, e tal, aquelas coisas assim, eu fiquei, nossa, cara, surreal, sabe, a gente não sabe o quanto fica, o quanto que isso traz uma, impacta, né, a vida da pessoa, e aí, por último, né, a gente pintou aqui, eu, o Thiago Waldir, a Toine Ferreira, a Antonieta de Barros, que por si já tem uma história importante pro país inteiro, né, uma mulher negra que, fora de série, que, enfim, foi deputada, jornalista, era uma mulher muito potente pra aquela época, fazer aquele tanto de coisas, né, e a gente pintou ela em 2019, em 2019 a gente teve muitas manifestações, muitas coisas, e nessa rua que a gente pintou, teve, o pessoal atravessou a rua ali, e aquilo deu uma motivada, muitas pessoas que estavam ali, na militância, mandaram um recado, falaram, cara, pra mim foi emocionante, ter ela ali nesse caminho, nesse trajeto, em que a gente estava ali lutando, sabe, por educação, por respeito, por democracia, e ter a presença da Antonieta de Barros ali na pintura, foi muito potente, além de várias pessoas negras, que trabalham, que estão no dia a dia, no centro, vem e fala, cara, ela melhora o meu dia, assim, tipo, é uma oração, sabe, assim, é igual, é um momento de, 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 de benção, um momento de, de, de carinho, poder olhar pra ela, e poder se sentir, é, seguro, eu mesma pintando ali, eu conversava com ela na minha cabeça, eu ficava, meu Deus, sabe, então, é, é muito impactante, é muito forte, o tamanho de uma antena, ele é, ele é o mesmo, o quanto abrange, assim, as pessoas, né, é grande na pintura, e é grande no impacto, eu fico bem feliz, assim, com esse trabalho. Gogi, eu fico feliz também, de ter conversado com você aqui, fico muito feliz, de ter te conhecido, vou repetir os elogios, você é uma pessoa super talentosa, muito simpática, é, feliz por você estar espalhando arte, uma arte que, eu acho mais do que necessária, representando pessoas que não, não, não se veem representadas na sociedade em geral, incrível, parabéns pelo seu trabalho, antes de encerrar, só vou passar a palavra para você, caso você queira fazer um fechamento aí, fique à vontade. Ah, eu não tenho muito o que falar, eu fiquei bem feliz com essa troca, eu acho que cada diálogo é uma, uma coisa incrível, assim, porque o fato de estar falando com você me faz pensar e trazer à tona coisas também, então, eu acho isso muito especial, acho que a conversa, ela é feita há dois meses. Então, eu fico feliz com o teu convite, fico feliz de estar aqui, prazerzão te conhecer também, e é isso, estamos juntos, estou esperando já a nossa cervejinha, passar essa situação toda. Com certeza vai acontecer, fica tranquilo. Mas, Guji, brigadão mesmo, a gente vai se falando fora aqui das telas, que temos projetos também, vamos tentar fazer, além de falar de arte, vamos tentar fazer mais arte, isso que o mundo precisa. Guji, brigadão, beijão pra você. Valeu. É isso, gente, essa foi a Guji, simpaticíssima, falando aqui comigo, e até a próxima semana, com mais um entrevistado.